tá respirando, recuperando as energias para iniciar o processo ali de buscar a finalização mas tem que ficar esperto, porque já tá ensaiando um triângulo ali, o Bontorin que é muito bom no chão segundo round de duelo, Imortal FC pra você na tela dos canais de esporte criativo, olha o triângulo aí sensacional, Rogério Bontorin, se fez de novo, mas aí a técnica dele falou muito mais alto eu tava só vendo ali ele, preparando a posição pra pegar o braço do Ivonei Pridoni conseguiu pegar, ajustou a posição, puxou, e aí é fim de luta, vitória de Rogério Bontorin que vai pra final do GP viu?